Olá, sejam todos bem-vindos. Queremos apresentar com alegria os frutos colhidos nesse projeto de extensão, cujo nome é Adolescendo. Meu nome é Ricardo e sou um dos integrantes dessa equipe. Nosso projeto contou com a participação de 19 integrantes pertencentes a vários cursos de graduação do Centro Universitário UNA, entre os quais podemos citar Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Estética. Contamos também com a orientação e coordenação do professor Eduardo Nogueira Cortes. Introduzimos essa apresentação esclarecendo que o período da adolescência é um período de transição que tem como objetivo preparar a pessoa para receber o papel do adulto. É nessa fase em que o adolescente vivencia mudanças e diversos conflitos, tais como as ISTs, gravidez na adolescência, drogas e depressão. Dessa forma é muito importante instigar o mesmo a ter condutas na qual promovam o seu bem-estar e a situação de sua saúde. Foi o objetivo geral do nosso projeto sensibilizar o adolescente em seu comportamento sobre seu crescimento e desenvolvimento como cidadão. E os objetivos específicos consistiram em criar um perfil na rede social para divulgação de conteúdos e interação com o público-alvo, instruí-los para o autocuidado. A metodologia da qual nós utilizamos consistiu-se na criação de uma rede social, o Instagram, com o nome, projeto, extensão, underline, adolescendo. Para as publicações utilizamos sites indexados e aplicativos para a criação e edição das publicações. Os encontros foram acontecer através do WhatsApp e reunião pelo Zoom. Os nossos resultados colhidos nesse pequeno tempo de projeto foram mais de 412 curtidas, 23 comentários e mais de 636 visualizações em nossas publicações instrutivas que tratavam os assuntos de suicídio, autoestima, depressão e transtornos alimentares. Sendo o nosso vídeo com mais visualizações, tratou sobre o cultivo da autoestima e com mais curtidas sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Alguns relatos de experiência, nós citamos o da Deise, estudante de psicologia, que diz que o projeto Adolescendo foi muito importante e necessário porque trouxe vários conteúdos, muitas informações, trouxe pessoas diferentes, cada uma com uma história diferente, trouxe músicas e mensagens positivas. E o relato da Melissa, estudante de enfermagem, que relata que o projeto foi importante para que ela ampliasse sua visão em relação ao assunto, trabalhando juntamente com outros cursos. Como consideração final, podemos dizer que, devido ao presente cenário de pandemia, os veículos para divulgação de conteúdos ficaram muito restritos, diminuindo as ações presenciais, como era pretendido com a metodologia anterior. Dessa forma, a divulgação na rede social mais acessada pelos adolescentes, o Instagram, foi utilizado para que o público-alvo fosse atingido. Portanto, acreditamos que os objetivos propostos foram alcançados. Para a apresentação, escolhemos essa obra referenciada. Muito obrigado a todos.